Tô de macerar Pós-Pós-Pós-T3 Também tem Ferrari Toddy, 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 Tchart Tem uma Lamborghini Só de longe na garagem Qual que eu saio hoje? Bulgari ou Astor Mar E tô de macerar Pós-Pós-Pós-T3 Também tem Ferrari Dodd, 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 Skate Tem um alambucinho, só de luxo na garagem O que eu saio hoje, Bulgari ou Aston Marge Dodd, Chad, Mustang dos anos 70 Porquê o motor é mais monstro que eu Ela me chupa no suco Cheia de amigas, cobras mais que o meu chef Gosta de potência, não quer mini Cooper Vencendo a corrida, não escuta o muto e não quer Te dou pedre, tô de tua cara Passou na rola, fogo nas costas Ela quer sentar pro bar Quem sabe eu sou minha nossa guide Acelerando o time, Mercedes-Benz Tô brilhando nota Na garagem, temos tempo Ache do M8 Jogo Ice na minha chain Tô cortando o top Essa beat senta bem Descente o top Chaco Brota a pista, áudio de Mustang Deixe ela bem drunk Brota lá na base pra fumar Scandi Acelerando o de Citroën Deixa essa parte sem Eu tô flex, nigga Na garagem, uma Mercedes-Benz Atença tô de pulgar Quarta de maquilar Ela me pedindo quase sempre me pede versátil Atindo a honra Com a Baby Barbie tô de Ferrari Só quando esse bem Eu tô de forte no nível high Ela senta, senta bem Senta, senta vem e vai Fica na onda da bala de noite de Audi Sai de Ferrari encontro ela Nós de nave é mó paz Velocidade na pista Na minha garagem tem mais Tipo Need for Speed Midnight Club Só carro importado Tô com a beat Eu tô rich Andando de carro caro Não paro acelero na fuga Tu não me alcança Velói da madruga Tô no buchinho Nela de pouquinho Estou dando trap jogando Passando na orla de Porsche Eu tenho malote Tiro de corola Granatendo Meu pote de BM Roubando a cena do pobre Tiro de Mercedes Tem a corpo do nobre Fico de macerar Porsche 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 tem Também tem Ferrari Dodge 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 Só de luxo na garagem Eu saio Bugari ou Aston Martin Fico de macerar Porsche 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 Também tem Ferrari Dodge 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 Tem uma Lamborghini Só de luxo na garagem Qual que eu saio Bugari ou Aston Martin